Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa mesa aqui do Lar Doce Lar. Esse é um podcast que gravamos aqui aos sábados pela manhã. Sempre temos um convidado, né? Pega aí sua xícara de café. E hoje nós temos um convidado também que gosta de café. Joel! Oi, tudo bem? Dá um alô aí pra nós. Então, olá a todos, olá a todos da REIT, Assemblies of God. É um prazer estar aqui com vocês e com o Sinésio, que me convidou. É isso aí. E adivinha, tá lá do outro lado do país, do mundo, né? Tá lá na Europa, em Portugal. Terra muito boa. Terra muito boa. Também costas. Sim, já morei lá. Um tempo. E eu conheci o Joel através dos podcasts que ele grava no Spotify. Um dia eu estava procurando. Falei assim, não é possível que não tenha um podcast aqui legal pra gente escutar. E apareceu o podcast Café Cristão. Falei assim, vou tomar um café junto com esse rapaz aqui. E gostei e convidei ele pra bater um papo conosco. Ele é membro da Assembleia de Deus, não é isso, Joel? Sim. Assembleia de Deus da Bairrada. Bairrada. Bairrada é a região daqui de onde eu estou. Bairrada é uma zona conhecida pela comida, que é o leitão, e pelo vinho também. Aí, e o pastor dele chama Mauro Nascimento. Um abraço pro pastor, também pra igreja. Que Deus abençoe a todos. Eu frequentei uma Assembleia de Deus portuguesa aí também. Pastor José dos Reis, em Mém Martins. Mém Martins. Tenho dois amigos meus na igreja em Mém Martins. Portanto, eles devem saber quem era o pastor. Eu, por acaso, não sei. É na rua ou na avenida, não sei, chama Xabi Pinheiro. Logo no início da rua ou da avenida, eu não lembro mais. Acho que é a avenida Xabi Pinheiro que chama lá. É uma igrejinha pequena, mas o pessoal me acolheu lá muito bem. Fui muito bem recebido nessa igreja. E ficamos ali por um tempo. E eu quero te pedir pra você compartilhar, dar um joinha aí no canal, nos ajudar aí. Daqui uns dias nós estaremos lançando isso também como um podcast também, que você vai ter acesso aí em todas as plataformas da Apple, do Spotify. Do Deezer e, enfim, em outras plataformas também. E você, Joel? Eu, quando eu escutei seu primeiro podcast, porque eu gosto de ouvir e analisar bem o que a pessoa está falando. E, normalmente, a gente analisa. E eu vi que você iniciou falando assim, bem, eu tenho aqui algumas notas escritas e agora eu resolvi fazer um podcast e eu não sei o que é que isso vai dar. E aí? Fala um pouco. Não foi mais ou menos isso? Foi, foi, foi. É verdade, o podcast chama-se Café, podcast cristão e eu estava-te a dizer há pouco ainda, quando estávamos a conversar, que tive alguma dificuldade em ter o nome, em perceber que esse seria o nome final. passei por vários nomes, tinha um que ainda estava relacionado com café, mas eu pensei, se calhar este é só muito amigo brasileiro, porque era café da manhã. E também dava para Portugal, mas pronto, eu achei que mudaria um bocadinho. Depois tive outro conceito, que era o The Race, baseado em Hebreus 12, e eu pensei, ok, vou tentar tornar isto tudo como uma corrida, fazer um podcast, assim, com um tema, tudo à base de estafetas e corridas e coisas assim, mas não avancei com a ideia. E depois, finalmente, então, eu cheguei assim, vou simplificar, o que é que eu mais gosto aqui nesta vida? É café. Tem uma bebida que é boa, é café, não é? Pronto, então, se é café, é café. E a única mudança que eu fiz foi pôr os dois pontinhos entre o C.A. e o F.E. E numa alusão à Bíblia, numa alusão ao, quando nós destacamos o capítulo e o versículo, temos o capítulo, pôs os dois pontinhos e o versículo, então, fiz esse, isso. Mas o café surgiu porque eu estava cansado de estar em quarentena e de me sentir inútil. Tivemos ainda um período difícil, por causa do Covid, cá em Portugal, desde março, mas já tinha no meu coração que, ok, nós estamos fechados, estamos em exoamento, a igreja, tivemos um período em que não tínhamos escudo, só tínhamos online, depois voltámos a ter pertenciais, agora estamos outra vez em pausa, mas eu precisava, não, a palavra de Deus tem que continuar a sair e as reflexões acerca da Bíblia têm que continuar a sair, isto não tem como, a palavra de Deus não pode ficar presa. E assim, bem, é uma maneira de eu ocupar os meus dias, de pôr um bocadinho em prática aquilo que eu acho que é o meu, a minha, digamos, o meu dom evangelístico. Sim. E falar com as pessoas e dar uma mensagem de ânimo tanto para a igreja, porque se reparaste também o discurso dos episódios são um bocadinho para a igreja se mover e para a igreja... Sim, claro. É muito para dentro também, mas sempre dando aquele toque evangelístico e convidando as pessoas a refletir e a pensar em Jesus como Salvador. Isso é muito bom, eu acompanhei e acompanho, sempre que você lança, inclusive o último que você lançou também já eu escutei, e eu vejo que realmente é algo que você busca de uma forma assim, é igual a gente faz aqui, de uma forma mais descontraída, mais séria, de passar realmente... Os seus podcasts, eles têm uma mensagem que você entrega. Existe uma mensagem, existe um objetivo que você entregue, e isso é de extrema importância. Começou lá com o Zaqueu, não foi o primeiro? Sim, sim. E você falando... Exatamente o primeiro. E o primeiro foi muito interessante porque eu não sabia, eu não sabia como começar o podcast, eu não fazia ideia assim, o que é que eu vou falar no... Eu tenho esta ideia para um podcast, mas o que é que eu vou falar no primeiro episódio? Eu não tenho ideia nenhuma do que é que eu vou falar. E depois andávamos a mexer nos arquivos do computador, e nós na nossa igreja tínhamos um evento que era um café-concerto, que nós fazíamos de três em três meses, mais ou menos, em que era um evento em que juntávamos pessoas que não tivessem ouvido falar de Deus, ou assim, convidávamos, e tínhamos um mini-concerto com um tema específico, e pronto, depois tínhamos ou um poema a ser livre, ou música e poemas e outro tipo de participações. E esse, o Zaqueu, foi uma reflexão que eu tinha partilhado num sem formato, e eu pensei, bem, é este. É este que vai ser o primeiro. Junta coisas que eu gosto, junta reflexões criativas, e temas sérios, como disseste, temas importantes, e que eu não quero que se percam no meio daquela ideia de, ah, sim, isto é tudo descontraído, e dispensamos um bocadinho a seriedade das coisas. Sim, sim. É bom que haja o equilíbrio. Claro, com certeza. A gente tem que transmitir uma mensagem que a pessoa ouça de uma forma boa, né, agradável ou ouvido, mas a mensagem, ela precisa ser séria, e é uma mensagem que precisa ser levada a sério. A gente não pode também, não é? Eu também tenho, eu penso dessa forma. Eu estive em Portugal nos anos 2000 e 2001, né, vivi aí em Sintra. Cheguei aí, foi muito engraçado, porque, assim, eu nunca tinha saído do meio em que eu vivia no Brasil. E eu me lembro quando eu desci no aeroporto de Lisboa, e eu comecei a achar tudo muito fantástico. E parece que o tempo, e a minha esposa ainda falou assim, mas você não acorda, e parece que eu não sei se era o local, eu não sei o que era. Eu só sei que eu cheguei ali, e eu ficava assim, nossa, ficava assim, sabe, deslumbrado, nossa, que lugar bonito, aquela coisa. Fiquei três dias assim, você acredita? Parado, estático, sem saber o que fazer, e a esposa falando, você precisa movimentar, você precisa fazer, e eu tava, sabe como? Parece que eu não tava nem mim, tava assim, pisando nas linhas. Tava deslumbrado. Sim, tava deslumbrado. Mas depois a realidade veio caindo e tal, a saudade da família, e saudade dos amigos, e aí a realidade, ela veio, mas mesmo assim, depois disso, eu ainda falo com ela, eu falo assim, olha, foi um dos lugares que nós vivemos, que, pra mim, eu até falo, as pessoas me perguntam assim, Nézio, você morou em Portugal, e aí, o que você tem pra me falar? Eu falo assim, eu não sou a melhor pessoa pra te dizer, porque eu gosto de marginal. Eu não sou a melhor pessoa pra dizer, pega um que talvez vai te falar algumas coisas negativas, porque eu talvez, eu não vou conseguir. Mas, contudo, é um lugar bem legal, tive vários amigos portugueses mesmo, aí, amigos, né, pessoas que, estiveram conosco e tudo, e é um povo, é, eu gostei muito daí, é um povo acolhedor também, né, as mazelas, né, Joel, a gente tem mazelas aqui nos Estados Unidos, apesar de ser um país muito bom também pra viver, nós temos as mazelas também no Brasil, e nós temos as mazelas também em Portugal, em qualquer lugar. claro. Em qualquer lugar. E nós estamos trabalhando também com a palavra de Deus, e a gente, eu acompanhando os seus podcasts, a gente pode perceber que você é um pregador também, auxilia aí o pastor, né? Sim, eu auxilia na igreja, sim, também, sou cooperador de escala. Oh, isso é bom, isso é muito bom. Então, eu também gosto de pregar a palavra, e também estou no grupo de louvor, e sou professor da escola dominical também. Oh, que benção. Tudo o que tem a ver com palavra, eu gosto. Ensino. Metade do tempo eu estou cheio de medo, naturalmente eu não gosto de falar em público. É, eu também. Direito da direção do medo. É verdade, é verdade. Eu mesmo gostei de me acostumar com câmeras, eu gostei de me acostumar com isso. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de pregar, de instruir. aqui na igreja também trabalho com escola dominical. Não está tendo agora, mas sou um dos professores aqui também, da escola bíblica dominical. Às vezes a gente prega também e tudo, mas a gente assumiu esse formato aqui, porque sempre trabalhei com família, trabalhando com família, com casais e essas coisas. Então, a gente também trabalha nessa área de ensino. E eu vejo, por essa experiência, pelo que a gente estudou, que o que você prega é verdadeiramente a palavra de Deus e você fala ali com seriedade. e é por isso que você está de parabéns por isso. Obrigado, obrigado. Não, olha, significa muito para mim que que digas isso, porque eu andei à procura um bocadinho da minha voz quando estava a pensar no podcast e sempre com aquela ideia de que Deus, eu não quero dar aso, eu não disse isto, mas a minha formação é em Ciências da Comunicação. Sim. E Marketing. Pronto. E então eu tenho a noção do que é que vende, entre aspas. Sim. Percebe? Sobre um discurso de comunicação, eu sei aquilo que passa, aquilo que não passa, aquilo que é interessante e aquilo que não é. Mas eu quis ativamente dispensar isso porque a palavra de Deus fala por si. Eu acho que ela é cheia de poder através do Espírito, da palavra de Deus é Espírito e Vida e menos é mais. Com certeza. E quando eu tinha, eu vi algumas pregações de um evangelista que eu gosto muito que é o Reinhard Bonnke, que deves conhecer, não sei, e ele tinha uma frase que eu amava mesmo, que ele dizia preguem o que os apóstolos pregaram e vocês vão ter os resultados que os apóstolos tiveram. Verdade. E aquilo marcou-me. Sim, a mensagem dos apóstolos eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham instrução a mera parte deles. É verdade. E o que é que eles tinham? Tinham intimidade com Deus, tinham intimidade com Jesus, estavam atentos àquilo que ele lhes ensinava e tudo fluía a partir daí. Eles neles próprios não tinham a capacidade. Portanto, eu aproximei-me, ou tentei-me aproximar deste podcast dessa forma. Eu vou dar o básico dos básicos, a informação necessária e eu não quero pôr demasiados floreados, demasiadas coisas a tentar aproximar-me das pessoas no sentido de... Isto também é outra discussão que podemos ter, mas a ideia de que muita gente agora, não sei o quão estás familiarizado com esse conceito de relatability, being relatable. Sim. E há poucos dias eu tutei sobre isso, porque isso está a assumir uma forma um bocadinho estranha na cultura que eu não gosto. Eu tutei que é preferível nós sermos aspiracionais do que sermos relatable. Ou seja, nós começarmos a ter modelos de pessoas que nós queiramos ser e imitar do que nós queiramos imitar ou nivelar por baixo. A dizer, aquela pessoa tem aquela fraqueza, então eu também tenho. E não mudamos, ficamos assim, apontamos para baixo. O nosso aim é cá em baixo. E eu não vejo isso assim. Nós estamos num processo de transformação e de santificação constante. E crescimento. Com Jesus sendo o pináculo, não é? Sendo o máximo daquilo que nós gostaríamos de atingir para Deus, porque somos criação sua. E então acho que nós temos que apontar para algo melhor, algo cada vez mais glorioso e deixar um bocadinho isso de parte. Portanto, eu tentei simplificar, basicamente. E é verdade, a mensagem que os discípulos passavam e o próprio Jesus passava na época deles eram mensagens simples. Simples, na essência. Simples. Profundas e simples. Sim. Quer uma coisa mais simples? Eu vou usar o exemplo do seu primeiro podcast, que é de Zaqueu. Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ficar lá na sua casa. Vamos para lá que hoje eu vou... Nós vamos ter um tempo ali a sós nós dois, Zaqueu. Nós vamos conversar ali nós dois, a sós. E é isso que o Evangelho transmite para nós. Não tem muita coisa. Eu costumo dizer que quanto mais a gente inventa, mais escravo das invenções, nós ficamos. Exatamente. É verdade. Se nós pregarmos única e exclusivamente a palavra de Deus, nós não vamos precisar de inventar nada. Até porque o trabalho de convencer não é nosso. Exatamente. Não é? O trabalho de convencer é do Espírito Santo. Exatamente. Então nós temos que falar a palavra de Deus. E aí eu critico hoje são as invenções. Então a palavra simples hoje, eu tenho certeza que ela tem muito mais efeito, muito mais resultado do que uma palavra toda rebuscada. Eu não estou cultuando a ignorância. Não é isso. Certo. Exatamente. Mas eu estou falando que você pode, de uma maneira simples e objetiva, conseguir trazer uma mensagem de grande valor. Não é isso? falando ali com pessoas do mesmo nível seu e trazer ali uma mensagem grande e falou. E o mais, eu não sei se foi Mould que falou que nós pregamos muito mais com o nosso testemunho de vida, com o nosso comportamento do que com palavras. Exatamente. Não é? Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. eu tenho 45 anos, vou fazer 46 agora em fevereiro, e a gente vai aprendendo e crescendo. Nós vamos step by step. Você vai aprendendo, estabiliza, aí você cresce novamente, você estabiliza, você cresce novamente, e vai crescendo e aprendendo com as próprias experiências. e tem coisas hoje que você dá muito mais valor com o tempo, não é? Do que talvez há algum tempo atrás. Por quê? Por causa da experiência que você adquiriu. E no reino de Deus, o reino de Deus precisa de pessoas que preguem o evangelho, mas acima de tudo que vivam este evangelho para que sirvam de referência. Para a pessoa olhar e falar assim, olha, ali está um servo de Deus que está fazendo a diferença. Porque afinal somos luz e sal deste mundo. Exatamente. E é uma coisa que eu queria sempre, porque eu cresci numa altura da nossa igreja e numa geração um bocadinho alienada das coisas de Deus. Sim. Um bocadinho com dificuldade em perceber o que é que Deus muda na minha vida, qual é a diferença que Deus faz. apesar de ter pais cristãos e apesar de ter frequentado sempre a igreja, eu não conseguia entender qual era a diferença que Deus fazia na minha vida. E a igreja estava, sabia coisas da Bíblia, sabia os livros, mas não conseguia entender o que é que Deus muda de facto na minha vida, qual é a diferença entre eu ter Deus, entre ter Alá, entre não ter nada. Mas foi como tu disseste, foi o caminhar progressivo com Deus, inclusive, no meu caso, virar-lhe as costas há uns anos atrás, em que o amor dele me perseguiu sempre, nunca me deixou. E foram essas coisas e essas experiências e esse caminhar que eu consegui perceber não, o amor de Deus está aqui. Eu consegui olhar à minha volta e perceber nos pequenos detalhes onde é que a mão de Deus estava. e isso faz falta, eu acho, à nova geração, uma geração que vem a seguir, que muitas vezes se calhar olha para a igreja, para o estado da igreja e pensa, então, mas é isto? A vida com Deus é só isto? Não há mais nada? O que é que é isto? É eu ir à igreja todos os domingos ou dia da semana, o que seja? Não, nos atos dos cristãos, era um episódio que eu também fiz, nós temos tanto para fazer e nós temos uma paixão por Deus para desenvolver que nos impela a ação, a agir e quando isso se tornou regulação na minha vida, eu pensei, oh meu Deus, o que é que eu andei aqui a fazer tanto tempo? Não é? E é verdade. É, e então eu queria, parte do objetivo também do podcast, é estimular os mais novos, essencialmente a perceberem que há espaço para eles, para a criatividade deles, para quem eles são em Deus e para se moverem nesse sentido de pescarem mais a Deus a cada dia, conhecerem-no mais, porque ele está desejando-se regular, ele está desejando-se regular, exatamente, e para mim esse foi um objetivo também principal, dar a conhecer a Deus. Eu vejo, como eu tive, morei aí, hoje moro nos Estados Unidos, e sou de uma família muito humilde e pobre no Brasil, nunca tive grandes, nunca fomos, como se diz, ricos, não, somos bem simples, uma família muito simples, mesmo, eu já passei por diversas limitações na minha vida, mas o que eu vejo e eu percebo hoje, por exemplo, num jovem igual você, que existem um remanescente de Deus nessa terra, né, porque os países mais ricos, as pessoas tendem a ser mais céticas, não é, não acreditarem em nada, eu tinha um amigo aí mesmo que ele falava comigo, isso pra mim é besteira, Deus pra mim é besteira, né, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, então isso pra mim é idiotice, ele ainda fazia o símbolo ainda do, que roubavam, e, enfim, o pastor era ladrão, então, quando a gente vê uma pessoa pregando o evangelho verdadeiro, a gente tem que valorizar, a gente tem que apoiar, e a gente tem que estar junto mesmo, por quê? Porque é um remanescente de Deus nessa terra, nessa geração, e eu lembro de um podcast que você gravou falando sobre você, nós fomos chamados pra essa época, não é? E é exatamente, o pastor da nossa igreja aqui também, ele fala, nós fomos chamados pra esta época, nós estamos aqui é pra nós fazermos a diferença, nós estamos aqui como pessoas pra fazermos história, pra fazermos a diferença, pra poder trabalharmos no reino de Deus, e não importa se o outro faz, se o outro não faz, enfim, nós temos que fazer a nossa parte e ajudar e trabalhar, não é isso? Pra que as pessoas possam ver além do Deus que eu falo, as pessoas podem ver o Deus que eu realmente acredito, porque tem muitas pessoas que só tem Deus da boca pra fora. Exatamente, exatamente, eu amo, eu faço, e amém a tudo que tu disseste agora, porque eu confrontei-me com isso durante alguns tempos, portanto, eu voltei para o caminho de Deus mais ou menos em 2014, depois de um tempo, lá está, da faculdade em que tive uma série de crises, uma série de, enfim, de crises existenciais e de fé e todo um percurso que, pronto, que está relacionado com isso. E tudo fruto da escola, não é? Tudo, coisas que você... Da escola, sim, tinha a ver com escola, tinha a ver também com, por exemplo, eu tive um problema e só há pouco tempo é que, pela graça de Deus, consegui resolver, relacionado com pornografia, que durou muitos, muitos anos. Sim. Porque, pronto, a minha geração, infelizmente, isso é quase o pão de cada dia. Normal. É. Infelizmente, é assim. E então, tudo isso contribui, não é? Porque, claro, tudo isso contribui para nos afastar de Deus. E então, depois de eu ter voltado para os caminhos de Deus novamente, eu coloquei muito essa questão de Deus, mas porquê eu não sinto que estou nesta linha de tempo, nesta época, sinto que não pertenço aqui. Eu, se calhar, era mais feliz nos anos 80 ou nos anos 60 ou não sei. Tive várias vezes esta discussão com Deus e eu lembrava-me sempre de Esther, vinha sempre de Esther à minha memória, a questão de, para um tempo como este, é para um tempo como este, é para um tempo como este. A palavra de Mardoqueu, quem sabe não é para este momento que você está, que foi colocada como rainha. Exatamente, e essa frase vinha-me muitas vezes à mente e eu logo a seguir rendia-me a Deus e dizia ok, já entendi. Ajuda-me a viver da melhor maneira possível neste tempo e a fazer tudo aquilo que me vier à mão para fazer, mesmo que eu me sinta desconfortável, mesmo que eu me sinta com medo, porque, porque de facto pertenço aqui, um sentimento de pertença que eu não tinha a esta época e estes desafios de hoje em dia. E acho que parte desse sentimento de não pertencer também tinha a ver um bocadinho com a própria natureza cristã, porque nós ansiamos o reino que nós ainda não vemos, não é? Já o temos, mas ainda não vemos. E acho que também era fruto disso e procuramos os nossos, como estavas a dizer, procuramos o remanescente, procuramos os fiéis, andamos sempre à nossa volta a ver aqueles que metem a sua esperança e o seu coração em Jesus, porque somos da mesma casa e alimentamos-nos uns aos outros e eu pesquei sempre esse sentimento de pertença que eu não tinha. Eu não tinha, mesmo quando regressei aos caminhos de Deus, eu não tinha. Eu dizia, não pertenço aqui, eu não entendo, não parece haver espaço para mim. Era a sensação que eu tinha sempre. e depois li várias passagens, inclusive acho que era Isaías, não sei se era 56, não tenho certeza, em que Deus parece que joga o braço dele em relação a todas as pessoas, aos estrangeiros, aos eunucos, a todos. E assim, uau, o nosso Deus quer mesmo toda a gente em casa. É a parábola do rei que foi fazer uma festa, convidou várias pessoas num fôlego e falou, não, vai lá e enche, eu quero os pobres. Chamam os setores aleijados, é isso. Traz aqui que eu quero encher minha casa. Exatamente, exatamente. E foi essa sensação que eu tive acerca da pertença ou não pertença. Mas qual era a linha de pensamento em que nós estávamos? Você estava falando sobre a sua conversão, sobre as suas crises, com... Sim, sim, pronto. Passei por essa crise na faculdade, foi complicado, tive crises de ansiedade, inclusive, em que o medo dominava totalmente a minha existência e o pânico e eu não percebia onde é que estava Deus no meio disso tudo. Depois, obviamente, que isto tem muito mais que se lhe diga, mas eu basicamente estava a um ponto em que decidi ir para fora, eu nessa altura estava em Lisboa, estava a estagiar numa revista de música eletrónica, completamente fora da minha praia, da minha área. Eu gostava de música, não era particularmente fã de música eletrónica, mas pronto. depois, eu e uma amiga minha que estávamos a trabalhar lá, decidimos de um dia para o outro ir para fora. Olhámos um para o outro e dissemos, olha, nós estamos aqui a fazer grande coisa, porquê é que não vamos dar uma hipótese a outro país? Ela está bem, então, eu apliquei numa semana para uma empresa de videojogos na Alemanha, em Hamburgo, e ela aplicou também nessa semana para uma empresa, já não me lembro porque é que era a área dela, era ligeiramente diferente, para a Inglaterra, para Olhamos. E fomos aceitos, um num lado e outro no outro com uma semana de intervalo. Que bom! Portanto, foi muito rápido e fizemos as malas rapidamente e cada um foi e saímos dali e eu depois, inclusive, tenho ainda a entrada escrita no diário, que eu tenho o diário completamente escrito sobre tudo. É interessante e é espetacular olhar para trás e ver aquilo que nós éramos e os nossos sonhos e as nossas ideias. E eu tenho escrito uma entrada que eu escrevi no avião, quando entrei no avião, a dizer que finalmente ia ser livre, finalmente ia conseguir viver a minha vida à minha maneira e eu imagino Deus assim a olhar e assim, pois, está bem. Você vai até onde eu te decordo. Quer dizer, eu deixo-te ir mais um bocadinho. Sim, sim. Mas só até terminar, pô. Depois eu mando a baleia de buscar. Exatamente. Exatamente. Então eu vivi, e posso dizer, vivi quase como o filho pródigo na Alemanha durante aquele período. foi o período em que eu achava que era o mais livre e em retrospectiva eu era o mais prisioneiro do bocado e de mim mesmo. Olhando para trás eu consigo perceber isso. Frequentava bares de todo o tipo e lembro-me de... Andava sempre no Distrito Vermelho de Hamburgo era uma das minhas áreas favoritas e lembro-me de... Lembro-me de um dia estar tão chateado, tão chateado, tão chateado porque os meus amigos não queriam sair comigo à noite que eu cheio de raiva saí sozinho fui assim, eu vou sair sozinho, não quer saber, ninguém vai comigo, eu vou. Então eu lembro-me de parar numa esquina, numa loja de esquina comprar um monte de cervejas de bebê-las todas seguidas ficar completamente embriagado e andar sozinho pelas ruas da cidade até chegar a hora de entrar no clube, de entrar no bar e eu aí comecei a perceber que alguma coisa não estava bem. Não é? Calma. Alguma coisa não está bem mas pronto, a partir dali foram sucessivos lembretes do amor de Deus inclusive através da minha família e dos meus pais que eram incansáveis a orar por mim e a enviarem mensagens mesmo que eu ignorasse as mensagens eles continuavam a mandar e Deus ia conquistando terreno no meu coração a cada dia. Sua família é cristã? Diz isso? Sua família é cristã? Sim, sim, sim. Os meus pais, família é cristã graças a Deus também sempre me deram um exemplo fantástico do que é servir do que é acima de tudo ser autenticidade cristã que era algo que eu que eu muitas vezes procurava e que às vezes não via via em casa estranhamente eu via em casa mas não via por vezes na cultura de igreja sabes às vezes eram às vezes o cristianismo assumia um bocadinho a rotina e aquilo enquanto jovem enquanto adolescente lá está colocava-me aquela questão que diferença é que Deus faz? Não é? O que é que Deus faz diferente da minha vida? Não entendo eu vejo toda a gente a viver parece que normalmente não há e isso fez parte também alimentou as minhas dúvidas durante muito tempo até eu perceber que o foco era eu e não eram as pessoas à minha volta. É a gente vê eu tenho uma frase uma citação de um pregador também que perguntaram para ele você é crente você não pode ir nas baladas você não pode ir nos bares beber você não pode beber você não pode ter várias mulheres ou o que quer que seja você não pode fazer o que você quiser porque a sua religião te limita e a resposta desse pregador para ele foi o seguinte eu posso fazer tudo isso que você falou tudo isso eu posso fazer a minha diferença a diferença que tem entre eu e você é que eu tenho também a opção de não fazer não fazer exatamente e você não tem então é verdade foi isso que eu descobri exatamente porque assim todos nós somos pecadores todos nós somos pecadores aquele que fala que não tem pecado aí já está pecando como a bíblia diz né exatamente então todos nós somos pecadores mas a pessoa que não é salva ela é escrava do pecado eu já tive um tempo também no mundo você conta a sua experiência e eu lembro da minha experiência então assim a gente é escravo quando a gente está longe dos caminhos de Deus do Senhor a gente é escravo do pecado é verdade e você não consegue sair daquilo ali então você acha e o diabo ele trabalha na sua cabeça e coloca você como como que aquela escravidão fosse uma liberdade exatamente então os jovens hoje o que eu vejo na maioria das vezes hoje são jovens achando que são livres mas são muito mais cavalos e escravos do pecado do que uma pessoa que está como eles dizem sendo caretas uma palavra em português eu não sei se você entende sendo quadrado nesse sentido então e é isso que o diabo traz na mente das pessoas hoje é exatamente isso olha vou te dar essa droga aqui e isso aqui significa que você é livre você pode fazer o que você quiser mas o diabo ele dá com a mão e pega com a outra o preço do pecado é é muito muito elevado e eu tento passar sempre essa mensagem especialmente aos adolescentes da igreja aos mais novos tentem não cometer os erros que nós eu sei que vocês vão cometer porque temos aquela eu sei temos sempre aquela ideia de que a geração que vem a seguir ou que veio antes aliás não sabe aquilo que nós passamos e não tem ideia nenhuma mas bolas se nós conseguíssemos poupá-los aqueles erros para eles não cometerem nós pensamos epá era muito mais fácil eles atravessariam a vida sem as consequências do pecado porque o pecado tem consequências que duram a vida inteira duram a vida inteira uma coisa é Deus perdoar o pecado tudo bem mas o pecado em si tem consequências tem consequências na nossa forma de pensar na nossa forma de agir eu consigo ver todos os dias as consequências dos meus pecados há não sei quantos anos atrás na forma de pensar as coisas que me vêm à mente que de outra maneira não estariam lá e é uma guerra é uma guerra é uma guerra e eu penso bolas o que eu não dava por tranquilidade por ter passado essa fase da minha vida sem ter ido aqui ou ter feito isto ou ter feito aquilo e agora não estaria com esta dificuldade que só me causa chatice não é? só me causa dificuldade sem necessidade sem necessidade e torna o nosso dia a dia às vezes mais difícil em determinados aspectos sem necessidade alguma mas mas é isso e eu acho que acima de tudo eu sou eu espero que também seja um tema que passe muito nos episódios eu sou um otimista é doido eu também sou desse jeito pronto eu sou otimista vejo o copo meio cheio e penso não somos filhos de Deus temos que ser os mais otimistas na terra de pessoas com mais esperança porque as pessoas andam tão em baixo andam com tanta dificuldade em perceber onde é que há esperança onde é que está o amor onde é que elas podem encontrar aquela faísca da vida e em Deus nós conseguimos encontrar isso em Jesus nós conseguimos encontrar isso não há outro nome pelo qual devemos ser salvos é verdade ele é ele é a porta ele é a luz ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida e nós se nós tivermos essa noção nós conseguimos passar esta vida de uma maneira completamente diferente não eu não prometo que é fácil não mas eu prometo que está connosco e faz toda a diferença acabou se ele está connosco faz toda a diferença não é? todo todo ser humano Joel tem um vazio que só é preenchido por Deus é verdade todo ser humano e é um vazio que quando a pessoa não entende ela vai procurando preencher com várias outras coisas né e assim nunca vai encher agora quando você está cheio de Deus você é você é uma pessoa diferente você muda sua maneira de ser você muda sua maneira de agir de pensar você fala você conversa melhor você as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que estão vendo que você está querendo o bem delas está querendo que elas cresçam não é isso? porque não tem nada pior do que você estar perto de pessoas pessimistas não vai dar certo não funciona reclama de tudo cara é isso a pessoa é aquilo mas sabes qual é sabes qual é a minha técnica nisso? é contagiá-las com o meu otimismo mais do que nós desanimarmos tu e eu que somos assim otimistas é nós tentarmos animá-los a elas é tentar pegarmos o fogo do ânimo e da alegria e nós há dias em que é complicado e que nós pensamos é tudo negro é tudo negro é tudo negro eu sou naturalmente eu considero-me naturalmente tenho um amigo meu ele vai me matar por dizer isto mas ele diz que eu sou um bocadinho germias ou seja que eu que eu sou um bocadinho lamentador às vezes melancólico é seu temperamento é melancólico não precisa não precisa nem ser psicólogo pronto e ele diz muito isso mas aí eu consigo ver a minha natureza digamos natural não é? a forma como eu sou mas em contraponto eu sei a minha natureza espiritual eu sei quem eu sou agora sou filho de Deus e então tenho esta motivação e esta garra e esta vontade e não pode ser a minha personalidade que me vai parar não pode ser as minhas dificuldades não pode ser nós temos que avançar e ir com tudo o que temos e mais uma vez citando o querido Reinhard Bonnke que ele diz eu não vou ficar como é que ele diz? se nós não conseguirmos avançar na vida estou a tentar lembrar uma frase nós não conseguimos avançar na vida cristã por estar alguém à nossa frente ele basicamente está a falar a respeito dos exemplos das outras pessoas sim e está a dizer ele diz eu não vou ficar atrás de um carro parado claro portanto a pessoa não está a avançar ou não está a querer e assim eu posso seguir em frente passo à frente e pronto exato e acho que há às vezes essa ideia eu falo sempre da realidade portuguesa em termos de igrejas e daquilo que eu conheço portanto eu não posso nunca extrapolar para outras realidades mas a verdade é que a nossa igreja em Portugal tem passado uma fase de estagnação sabes complicada parece que as pessoas não não vivem com paixão o relacionamento com Deus que eles têm e isto era verdade era verdade para todos até há pouco tempo e era para mim até eu voltar aos caminhos de Deus mas eu não posso dar uma luz de ficar a olhar à minha volta de forma nenhuma eu e digo toda a gente não é não nos podemos dar a luz de ficar a olhar à nossa volta quando temos um Deus que nos diz vai em frente segue em frente coragem eu eu preguei recente sobre Jeremias 48 em que Deus fala com Moab né que eles estavam estagnados e esse problema da estagnação não é um problema da igreja portuguesa esse problema é um problema da sociedade no geral sim sair do conforto Joel ele nos nos dá uma como é que fala é sair sair do conforto você pensar em sair do conforto te causa incômodo você se sente incomodado eu lembro é eu lembro agora que eu fiz fiz cinco anos que eu estou aqui nos Estados Unidos e eu nunca eu e minha esposa nós nunca tivemos medo de desafios na nossa vida pessoal e conjugal não fazemos nada de cabeça quente nem de cabeça não a gente sempre a gente sempre planeja mas se tem uma coisa que nos incomoda é a estagnação eu acho interessante que eu vira e mexe eu chego na minha casa e os móveis eles estão virados eles estão de outra maneira você entendeu a cama está na outra posição e tem um móvel que não estava ali e aquela coisa isso reflete exatamente a nossa vida você entendeu a gente não pode ficar sempre na mesma coisa sempre na mesma toada como diz o povo lá na na minha cidade sempre no mesmo ritmo porque chega num dia igual ontem que foi primeiro de janeiro o que que acontece a gente fala assim esse ano eu vou ser melhor esse ano eu vou fazer coisas melhores esse ano eu vou viver melhor cara se não levantarmos e sairmos pra fazer diferente vai ser a mesma coisa dos anos anteriores a gente precisa fazer diferente e eu eu não eu não me conformo com isso e quando eu preguei sobre essa passagem eu falei exatamente sobre isso gente não adianta nós querermos melhora se nós estamos sempre fazendo as mesmas coisas não adianta nós querermos melhora nós vamos ficar no mesmo ciclo da vida e nunca vai melhorar e alguém que melhora do nosso lado nós não vamos tentar atrapalhar eles ainda então o que Deus fala como abre assim olha vocês não foram mudados de vasilha agora eu vou derramar vocês e aí tem muita gente que está nessa fase do derrame por mais que o piso seja liso por mais que o piso seja impermeável mas se você derramar a metade de um copo d'água ali nunca mais você vai pegar a metade daquele copo d'água então sempre vai haver perdas então é por isso que a gente precisa mudar a gente precisa sair da estagnação eu tenho comigo que eu preciso ser melhor do que eu fui ontem hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje e isso é pra que nós prossegamos e cresçamos tem pessoas que vivem a vida inteira meio medíocre no Brasil tinha um desenho animado um cartoon que tinha uma hiena sabe o que é uma hiena sim 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 e a hiena falava assim eu nasci assim eu cresci assim e vou morrer assim é e fica é ué mas olha observa pra você ver as vezes você olha na sua volta pessoas é eu vou usar um termo forte mas pessoas medíocres e quando eu falo de medíocre são pessoas medianas estão sempre no mesmo nível nunca cresce nunca diminui não não estão sempre na mesma coisa você entendeu acomodou ficou confortável e ali continua sempre daquele mesmo jeito no mundo e isso é terrível pra um cristão nós somos pessoas que nós temos que crescer nós temos que querer buscar e fazer e o mundo tá aí o próprio Jesus diz gente a Seara é muito grande são poucos os seifeiros quem tem consciência de ser seifeiro e ele vê as oportunidades igual você disse é o copo meio meio cheio não meio vazio né se ele tá meio cheio eu vou completar ele exatamente a pessoa olha tá meio vazio então eu vou jogar fora então o que eu penso e a forma da gente agir principalmente da minha de agir é sempre buscar melhoria eu não sou aquela pessoa estagnada né e eu falo às vezes com meus filhos eu tenho dois filhos eu falo com eles gente precisa crescer nós precisamos a cabeça precisa movimentar e você pega um exemplo por exemplo do filho pródigo que você mencionou no início o que que aquele filho pródigo ele olha e fala assim puxa vida os caras lá que trabalham pro meu pai tá comendo melhor do que eu aqui eu tô com desejo de comer comida desejo a bíblia não fala nem que ele tava comendo ele tava com desejo de comer comida de porco ele fala assim não mas lá na casa do meu pai tem fartura isso é mudança de atitude mudança de vida não é é olhar pra frente e falar assim cara se você não vai eu vou é isso e nós temos que ter eu comecei o episódio do ano novo não sei se já ouviste que é o teste diagnóstico sim ouvi exatamente por causa disso porque não adianta nós dizermos que vamos mudar alguma coisa se nós não soubermos sequer o que é que queremos mudar e não adianta nós fingirmos que vamos passar mais um ano e que vai ser tudo diferente agora nós não formos sinceros e honestos connosco e analisarmos aquilo que vai no nosso coração e aquilo que nós de facto precisamos de mudar porque uma mudança depois descoberta as outras mudanças sim o facto de nós decidirmos aproximarmos de Deus e purificar o nosso coração e estarmos diante dele isso então traz mudanças que afetam todas as áreas da nossa vida e nós temos de estar preparados para isso portanto é importante nós termos essa noção vamos mudar ok mas por que? o que é que nós queremos mudar? estamos bem satisfeitos por que? sim às vezes precisamos ser igual o Pedro né um pouco um pouco atirado senhor é tu então me manda eu andar até aí é isso exatamente e aí ele sai pisa fora do barco e tinha onze dentro do barco lá que não teve a experiência que ele teve não é isso? e aí alguém olha e fala assim na igreja né eu conheci um homem que andou sobre as águas e Pedro na igreja dele fala assim eu sou o homem que andou sobre as águas exatamente existiram dois que andou sobre as águas foi Jesus e o segundo foi eu que andou ah mas você caiu não mas eu andei eu andei eu sei a sensação de andar por cima das águas eu senti ah você afundou afundei mas tinha onze comigo que nem saíram do barco tem onze parado lá com medo assustado porque a Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados quando viram que alguém vinha andando por cima do mar e o mar revolto ali mas é isso que eu que eu falo olha nós precisamos avançar ano novo ano novo com vida velha nada muda nada muda nada muda é mais um ano e é mais mais do mesmo e ficamos a perder ficamos a perder porque Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas e eu eu quando voltei para os caminhos de Deus eu disse Deus se é para mais do mesmo então deixa estar é é verdade deixa estar porque tu és um Deus de novidade tu és um Deus que faz coisas novas e isto não é para ser interpretado e eu sei que tu não interpretas assim e as pessoas também pensam que não não é para ser interpretado como sair da bíblia ou há coisas extra bíblia não é Deus está de facto desejoso de intervir neste momento na história nas nossas vidas nas nossas comunidades em cada um de nós fazer algo novo nós falamos com tanta paixão e às vezes com um saudosismo de avivamento está há não sei quantos anos atrás e e ficamos e eu fico ok avivamento há não sei quantos anos atrás e agora vamos virar-nos para o agora o aqui o agora onde é que está onde é que está a chama de Deus o que é que nós queremos ver o que é que valeu a comida que eu comi no passado o que é que ela vale para hoje nada exatamente o maná o maná era a cada dia não era? o maná apodrecia se eles guardassem o maná apodrecia não era? e tem pessoas guardando tem pessoas que vivem de maná sim exatamente e alimentar isso do maná e as misericórdias de Deus e a sua graça são novas a cada manhã portanto não não adianta estarmos a viver da graça de ontem quando há graça para hoje e há coragem para hoje e há coisas para fazermos hoje e de facto nós temos que nos focar eu acho naquilo que Deus quer fazer agora e isso precisa de pessoas que tenham a sensação de compromisso de dizerem Deus eu estou contigo não importa o que aí venha e acima de tudo que estejam dispostas a superar o seu medo que entendam uma coisa que eu quero mesmo que as pessoas entendam especialmente a minha geração é tão tão vítima disto que é ficamos muito presos àquilo que sentimos aos nossos sentimentos eu acho que acho que fiz um episódio sobre isso o altar dos sentimentos não tenho certeza já começam a ser alguns está certo e depois que a gente passa dos 20 também a cabeça ela exato exato só a gente passar dos 20 a ideia de que nós se não nos sentimos assim então não fazemos estamos demasiado crédito aos nossos sentimentos ah mas eu sinto mas eu sinto mas eu sinto mas nós não vivemos daquilo que sentimos enquanto cristãos nós vivemos das nossas convicções e da fé e mesmo que eu me sinta com medo mesmo que eu me sinta fraco mesmo que eu me sinta mal disposto eu tenho que ir e Tiago fala a fé sem obras é morta exatamente não tem como eu falar que eu tenho fé e não fazer nada exatamente não tem como eu falar que eu tenho fé e eu não ser referência para ninguém eu não fazer diferença na vida de ninguém exatamente e nós agimos e nós agimos também outra coisa que é como se aquilo que que nós fazemos tem que ser algo visível ou que tem que ser algo que as outras pessoas tenham acesso e não não tem que ser assim muitas vezes porque mais uma vez eu estou a citar muitos dos meus episódios fica à vontade fica à vontade é só porque são coisas que eu sinto no meu coração e como eu já partilhei eu vou eu vou partilhando mas a visibilidade não tem a ver com importância e nós estamos numa cultura que dá importância àquilo que é visível ou ao número de likes que a gente tem num post ou ao número de de pessoas que ouviram o meu podcast por exemplo eu não posso pensar assim se eu estou a fazer o podcast eu não consigo pensar assim eu tenho que pensar mesmo que seja por uma pessoa mesmo que só fosse uma pessoa ouvir o podcast se a vida dela for transformada então é um sucesso é um sucesso acabou ganha-se glória a Deus sim de vez em quando a gente recebe alguns feedbacks nos nossos podcasts e nessas lives em que assim é o que eu falo e o Vitor às vezes também fala comigo se abençoou uma pessoa já está bom é lucro é ganho isso não abençoou ninguém abençoou a gente próprio é sempre lucro é sempre ganho porque mesmo que imagina que não tivesse ninguém a ouvir tu já tiveste que estar com Deus já tiveste que ter um tempo de intimidade com Ele já ganhaste claro já ganhaste certeza absoluta com certeza absoluta e acho que nós temos que ter essa noção e enquanto geração pronto o meu receio é esse que nós fiquemos parados pelos sentimentos por aquilo que nós sentimos mas depois eu lembro-me do nosso amigo Gideão oh valoroso corajoso guerreiro o que é que é e eu fico estamos a olhar para a mesma pessoa não é? Gideão e de facto Deus impressiona-nos assim Ele vê quem como é que nós somos para lá da nossa obediência e chama-nos por esse nome Ele não nos chama por aquilo que nós somos agora Ele já nos vê completos já nos vê com a nossa vida entregue a Ele e trata-nos assim trata-nos como filhos completos e com vontade de servir eu espero que as pessoas vejam Deus também dessa forma como um Deus que as acarinha e que espera sempre delas o melhor e espera acima de tudo entrega cada um de nós acho que isso um pai supremo exatamente um pai é um pai supremo que espera sempre que nós possamos apesar das nossas incapacidades mas que espera sempre que nós possamos refletir a imagem dele em nossas vidas dele e do seu filho em nossas vidas com as outras pessoas e é isso é que e é isso é que importa nós fazermos a diferença 2021 2021 está aí já chegou a pandemia está aí então assim e essa pandemia também tem sido muleta sabe o que é muleta aquela coisa que a pessoa apoia então tem sido muleta de muita gente ah eu não vou fazer porque a pandemia não é igual você fez espera aí eu estou inútil aqui eu preciso criar alguma coisa eu preciso fazer alguma coisa não sei quem vai ouvir eu lembro do seu primeiro episódio você falou assim não sei o que isso vai dar mas mas eu vou fazer eu vou fazer e vai alcançar e me alcançou aqui você entendeu então é isso mesmo vamos lançar a bíblia fala lança o seu pão sobre as águas e você vai comer fruto dele depois de de vários vários dias é exatamente isso então ficar parado reclamando da vida reclamando de tudo não vai não vai resolver nada não vai né não vai ajudar nada não vai vai fazer nada então temos que fazer e nós somos cristãos o cristão precisa fazer eu costumo dizer Joel o seguinte nós já estamos terminando vai dar uma hora já de live eu costumo dizer o seguinte nós damos o que nós temos nós não damos para receber nós não fazemos para receber o cristão ele tem que colocar isso na cabeça dele porque hoje é vendido uma teologia da prosperidade que você tem que fazer para você receber não isso é coisa do espiritismo eu respeito o espiritismo mas isso é a teoria deles eu vou fazer hoje para me ter uma vida na próxima encarnação vai ser melhor por isso que eu vou receber melhor por isso que eu faço e realmente eles fazem mas o cristão não o cristão ele faz ou ele dá porque ele tem é resultado boas obras é resultado da fé se você tem você vai fazer se você tem o espírito santo na sua vida ele vai agir na sua vida os jovens as pessoas que tiveram nos assistindo nos ouvindo é resultado as vezes eu vejo pessoas critica dismo critica oferta que pastor fica rico Deus não precisa de dinheiro Deus é o dono do ouro da prata mas tem uma coisa a obra dele aqui nessa terra ela precisa ela precisa ser mantida por nós é nós que estamos aqui fazendo a obra de Deus e se nós não fizermos ah vai acabar não vai claro que não ele levanta ele tira das drogas da prostituição levanta outra pessoa prospera outra pessoa e quem fala que não faz que não sei o que que isso que aquilo continua na mesma mediocridade e a pessoa prospera e vai fazer a obra de Deus porque Deus é Deus quem somos nós para impedirmos os planos de Deus não é verdade? então 2021 eu assim quero ser muito melhor do que eu fui esse ano a gente tem um trabalho social também então a gente quer fazer diferença quer fazer muito melhor não preciso de holofotes não preciso de câmeras para fazer entendeu? tem as pessoas que convivem comigo sabem o que é que a gente faz então precisamos fazer melhor precisamos e isso não significa que somos perfeitos de forma alguma claro né? de forma alguma também choro não é aquela coisa eu sou o pior pecador do que eu conheço gostei eu sou o pior pecador do que eu conheço isso aí portanto gostei é simples assim né? nós temos nossas dificuldades nós choramos nós temos nossos momentos de de incertezas né? de questionamentos eu também sou uma pessoa que questiono mas daí a pouco vem o Espírito Santo e peraí a função dele é consolar e ele né? nos consola e a partir daí você ganha um novo gás e continua a viver aí a vida não é verdade? é o Espírito Santo é o fogo de Deus e e dá-nos aquela aquele empurrãozinha para para seguir em frente quando nós estamos desanimados e ele diz vá já chega vamos nossa Deus é muito bom Joel muito bom falar com você foi um prazer sim né? foi mesmo um prazer e olha foi um privilégio ter que conhecer-te e estar também com vocês e dou um abraço e um beijinho a toda a tua igreja e continuar a fazer o trabalho de Deus acima de tudo porque é o essencial é aquilo que que é o importante isto fala seu seu canal lá no 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 instagram como que como que as pessoas aqui podem te achar lá para te ouvir e para aprender gente é bom vocês aprenderem o português de Portugal quando eu cheguei em Portugal a primeira vez eu demorei três meses para me assistir o o Herman Herman alguma coisa um canal de de piadas que tinha em Portugal na SIC eu nem sei se existe esse canal aí ainda ah era devia ser o programa o Herman Herman SIC é um negócio assim eu via todo mundo rindo e eu como diz o português eu não percebia nada porque completamente diferente apesar de hoje você falou assim bem pausado é mais mais tranquilo de ouvir eu tentei essa também foi uma das minhas dúvidas aliás não foi uma dúvida mas foi uma das coisas que eu tinha decidido ao início já estamos a encerrar mas eu explico rapidinho fica à vontade diz fica à vontade ah muitos muitos youtubers portugueses pessoas que têm canal do youtube cá em Portugal que eles costumam fazer para ganhar influência ou para conseguirem ter mais visualizações ou o que seja costumam adaptar o discurso deles um bocadinho ao Brasil porque sabem que tem mais pessoas então puxam mais visualizações e eu ao início tinha aquela vozinha ah mas se calhar conseguias mais visualizar silêncio deixa eu mudar o voto deixa eu falar tenho que ser autêntico tenho que falar português de Portugal tenho que falar com a voz que Deus me deu com o tom que Deus me deu eu não gosto particularmente da minha voz para falar em podcast mas não faz mal é a que você tem e não tem como mudar pronto exatamente então acho que acima de tudo precisamos todos trabalhar com aquilo que nós temos que Deus já nos deu e por isso ao serviço de Deus é o principal é verdade ah queria-te que eu dissesse os links portanto no Instagram estou no meu café podcast no Twitter também meu café podcast e no Facebook só café podcast portanto normalmente estou mais no Twitter mais ativo no Twitter e no Instagram portanto se quiserem ver depois o podcast café podcast cristão podem encontrar em todas as plataformas de podcast Apple podcast Spotify por aí fora Beleza muito bom muito bom falar com você muito bom mesmo vocês aproveitam acompanham segue lá no canal dele é muito bom os áudios os 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 áudios que ele posta lá tem pelo menos para mim tem me ajudado tem sido uma palavra às vezes que eu estou escutando ali escuto rapidinho às vezes para o trabalho e Deus fala fala comigo através da vida deste deste jovem e quero recomendar para vocês também nosso canal meu o Rich TV no YouTube você pode também se inscrever acessar lá temos vários conteúdos várias pessoas aqui da nossa igreja postam conteúdos nossa página no Facebook tem o meu Instagram pessoal que é cinésio ACK né capa em Portugal tá eu não esqueci eu não esqueci você pode nos acompanhar lá também que eu estou sempre postando aí nossos vídeos e os materiais que a nossa igreja produz amém Joel amém que Deus continue te abençoando prosperando dando saúde e o Nari você fez uma cirurgia né é fiz fiz há pouco tempo estava um bocado preocupado por causa dos episódios do podcast tive que deixar alguns gravados com a distância mas graças a Deus já está melhor já estou no processo de cura amém e já está melhor graças a Deus eu lembro que você falou assim é vou iniciar 2021 respirando melhor pronto sim não eu até disse na frase como é que foi eu disse no ano isso foi em 2020 no ano em que o mundo perdeu o fogo foi o ano em que eu consegui respirar melhor é verdade é verdade vocês que nos acompanharam aqui até agora neste momento que Deus continue te abençoando Deus continue prosperando curando a sua vida né eu sei que tem vários pedidos de oração aqui e eu vou fazer uma uma breve oração queria que você orasse também na verdade eu vou pedir pra você orar a gente tem vários pedidos de pessoas que estão né pedindo oração no nosso canal na no Facebook e eu gostaria de convidar você sempre sempre eu faço isso pra você orar conosco nós não sabemos do seu problema né mas você aí neste momento você pode parar um minutinho e interceder por aquilo que você precisa seja saúde seja financeiro seja na parte sentimental no que você quiser Deus Ele vai ouvir a nossa oração mas Ele vai também ouvir a sua oração não é isso? então você ore conosco não é não é mandinga não é nada é você mesmo parar um minutinho e orar conosco aqui através deste canal que nós estamos sendo transmitidos aqui através desta desta live e eu tenho certeza que Deus Ele vai ter sempre o melhor pra nós nem que seja uma palavra de consolo de conforto Ele tem pra nossas pra nossas vidas e pra já que Deus abençoe Joel você faz essa oração pra nós? sim sim claro obrigado Deus por mais um dia que tu nos dás Senhor pela bênção de nós podermos estar ainda que distanciados Deus podermos estar juntos na tua presença Pai podemos estar aqui com o irmão Sinés e Senhor com a igreja com alguns irmãos a verem também este podcast obrigado Deus porque tu nos tens dado todos os dias da tua graça da tua bênção da tua porção Pai tens-nos dado a tua palavra a qual temos acesso tens-nos dado Senhor saúde vitalidade Pai e tens-nos dado acima todo um relacionamento contigo uma proximidade Senhor que tu trouxeste através de Jesus e pela sua morte na cruz obrigado por tudo isso Deus é um espírito de agradecimento que nós temos em relação a ti queremos te pedir Senhor também que tu possas ajudar cada uma das pessoas Deus que tenha algum problema ou dificuldade nesta hora Pai que tu possas curar no nome de Jesus que tu possas libertar que tu possas estender a tua mão e que elas possam Deus conhecer uma nova liberdade Senhor uma liberdade que só é encontrada em ti Pai aqueles que não te conhecem Senhor de perto que se possam aproximar e conhecer o grande Deus que nós temos aqueles que já te conhecem Senhor mas que há muito tempo que estão estagnados estão numa fase Senhor de encantamento que tu possas atrair a ti Senhor que tu possas descer com um novo fogo sobre as suas vidas Pai para que elas possam entender que o teu amor é imenso e tu não desististe da vida delas e Pai Santo aqueles que ainda não te conhecem mesmo que ainda não tiveram oportunidade de saber quem és também pedimos que os aproximes a ti e que te reveles a eles pelo poder do teu Espírito Santo nós pedimos que venhas continuar a abençoar a vida de cada um e que nos despeças Senhor em bem Senhor continua a mudar as nossas vidas a fazer-nos crescer e acima de tudo a conformar-nos à imagem do teu filho Jesus esta é a nossa oração no nome de Jesus amém amém que Deus possa abençoar a todos com as pessoas